Quero falar novamente agora sobre a suspensão das emendas parlamentares depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que partiu de uma determinação do ministro Flávio Dino. E para isso, a gente recebe aqui ao vivo o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender nesse momento que o noticiário segue quente em torno dessa questão relacionada às emendas. Muito nós comentamos aqui, deputado, sobre o fato das emendas serem muito positivas, justamente porque vocês, parlamentares, é quem conhecem os redutos e são as pessoas mais indicadas para que esse dinheiro seja enviado, para que esse dinheiro chegue a esses locais que têm essas necessidades. Mas vocês também têm sido muito criticados pelo movimento que é acompanhado agora na Câmara e no Congresso como um todo sobre a necessidade de uma transparência maior. Como é que o senhor vê essas críticas? Falta transparência? O Congresso não está interessado em transparência? Há uma tentativa de movimento de revanche contra o governo e contra o Supremo Tribunal Federal? Qual que é o teu ponto de vista sobre tudo isso que está acontecendo? Onde tem dinheiro público, tem que ter transparência. E tem que também ter a busca da eficiência e da execução orçamentária. Então, qual é o problema? Muitas vezes, a comunidade lá, no caso do Amazonas, precisa do dinheiro para fazer o enfrentamento às queimadas e o dinheiro não chega. É anunciado, faz aquela propaganda toda e o dinheiro não chega. Por quê? Porque fica preso na burocracia. E quando você instituiu a questão da transferência, inclusive da emenda 105 de 2019, para fazer com que o recurso saísse do Tesouro Nacional e aportasse direto no governo do Estado ou no governo municipal, isso foi exatamente para quê? Para você ter agilidade na eficiência orçamentária. E não ficar aquela história que Brasília liberou, prometeu e o dinheiro não chegou. Paralelo a isso, quando nós fizemos a lei desse ano, eu mesmo, como relator, fui ao Tribunal de Contas da União, conversei com o presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e acertamos, inclusive está no artigo 85 da Lei Diretiva Orçamentária desse ano, o acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União na saída do recurso do Tesouro Nacional e a parceria com o Tribunal de Contas dos Estados e dos municípios onde tem, para que fizesse o acompanhamento nos locais onde vão receber essas verbas. Então, no que diz respeito às transferências, que está assim em glóbulo e tudo, tem uma confusão. Por quê? Porque, como as transgressões, emendas individuais, cada parlamentar tem que fazer o encaminhamento, é fácil você ter a transferência, porque é baixo você pedir ao parlamentar para onde ele colocou as emendas dele, eu mesmo tenho as minhas, ou ele tem o ofício das prefeituras, ele tem o ofício do encaminhamento. O problema está na ponta, é que muitas vezes o Tribunal de Contas não tem capacidade de acompanhar a execução. Então, é preciso do aprimoramento, é exatamente na fiscalização da ponta, do município ou do estado para o qual vai o recurso. Por outro lado, tem as emendas de comissões temáticas, que são aquelas comissões permanentes da Câmara, que, dentro disso aí, fazem as escolhas para onde vai colocar o recurso. Eu, quando fui relatar o orçamento desse ano, eu, inclusive, queria criar a emenda de bancada partidária, em substituição das comissões. Por quê? Porque tem uma anomalia. Primeiro, é a comissão de um ano que faz, para do outro ano executar. E muitas vezes mudou o presidente, muitas vezes mudou a formatação da comissão, e o que era prioridade em um ano, que é a seca do Amazonas, no outro ano pode ser a cheia do Rio Grande do Sul. Então, isso muda também, conforme a conjuntura do momento que aquela comissão está vivendo. E, para isso, de fato, a gente precisa, sim, ter mais transparência, tanto no que respeita às indicações, como no que respeita à execução. E foi por isso que eu propus que, em vez de comissões, fossem as bancadas dos partidos, porque nas bancadas dos partidos, você tinha o deputado, que indica, você tinha a responsabilidade do líder da bancada, e você poderia criar programas partidários. Por exemplo, o nosso partido tem a bandeira no apoio às crianças com deficiência, aquelas que têm transtorno de espectáculo dígito, criar os núcleos para atender essas crianças em todo o canto do Brasil. A gente podia pegar uma emenda da bancada do União Brasil e destinar para isso. E o União Brasil ficava responsável pela execução desta emenda, como é no modelo alemão, que é um modelo que funciona muito bem e o país vai muito bem, obrigado. Então, o que a gente não pode, Evandro, é estar criando crise todo dia. Isso é ruim para o Brasil. Esse choque entre as instituições, entre os poderes, não ajuda a ninguém. E quem está criando essa crise, no ponto de vista do senhor? Se nós temos na Constituição, artigo 166, que é a obrigação do Congresso Nacional, e o Parlamento foi criado na Inglaterra para fazer o orçamento do rei naquela época, então é porque é a obrigação do Parlamento fazer o orçamento. Se o Executivo tem a obrigação de dar eficiência à execução orçamentária, e tem que ser cobrado por isso, que o país, num orçamento solto, acostumou-se a fazer um orçamento inflado, um orçamento que todo ano cria crise fiscal, porque nunca consegue cobrir o valor que está ali orçado, se eu tivesse um orçamento 100% impositivo, com certeza, o Senado nos teria um orçamento cheio de pauta bomba, ou um orçamento para atender a demanda de todo mundo. Se o orçamento mais enxuto, porque o Parlamento tinha uma responsabilidade na elaboração, o Executivo tinha uma responsabilidade na execução, e podiam criar políticas conjuntas. Nós aprovamos no orçamento desse ano, recursos para o PAC, que foram pedidos pelo Poder Executivo. Agora, se o Poder Executivo não está tendo condição de executá-lo, aí tem que saber por quê. Por quê? Porque a burocracia muitas vezes impede. E também não cabe ao Judiciário estar interrompendo a execução do orçamento se tem uma lei que dá lastro e que está prevista na Constituição. O que o Judiciário pode cobrar é transparência. E na cobrança da transparência, não tem problema se você construir pelo diálogo. Agora, a suspensão da execução do orçamento é muito violenta. porque ela paralisa obras, ela paralisa programas do governo, ela paralisa a transferência, que muitas vezes precisa para a saúde de um município, para combater a seca lá no Amazonas. E você, em vez de estar ajudando a agilizar e a dar mais transparência, você está criando um conflito entre os poderes que vai criar uma crise de governança. O Brasil tem crise de governança desde o Império. Desde quando o Império acabou, foi uma crise fiscal, quando começou a República. E de lá para cá, nós temos crises cíclicas de governança, exatamente pelo conflito entre os poderes. Então, o Brasil precisa rediscutir a sua governança. Nós precisamos evoluir com o semipresidencialismo, como tem em Portugal, como tem na França, como tem na Alemanha, que você tem uma conjunção, um diálogo mais forte, mais permanente do Parlamento com o Poder Executivo e você administra melhor sem estar gerando crise e instabilidade para o país. Nós estamos diante de uma instabilidade de novo no meio do processo eleitoral e aí fica se jogando farpas de um para um lado e para o outro e o país pagando o preço. Porque quem paga o preço da má governança é o povo, é o contribuinte que com muito suor paga seu imposto e não vê as coisas acontecerem. Agora, deputado, o Congresso está disposto a buscar essa transparência que o senhor mesmo reconhece também que é necessário em algumas questões, principalmente nas emendas de comissão. E se sim, por que já não o fez? Nós sempre tivemos disposto. Eu que procurei o Tribunal de Contas para construir mais transparência na transferência especial, na transferência fundo a fundo. Todas as vezes que eu... quando a gente fez a lei ano passado, você lembra disso e a Alisângela também, que diminuiu os impostos, foi muito questionado se era constitucional ou não era constitucional. E eu, como fui o autor do projeto de lei, fui ao Supremo Tribunal Federal, tivemos várias audiências com o ministro Gilmar e todo um grupo que ele criou para discutir a condicionalidade ou não da lei que baixou o imposto. E foi a primeira vez na história do Brasil que nós fizemos uma lei para baixar impostos. que foi aquela lei de minha autoria em 2022. E, no final, se constatou que a lei era constitucional e que precisavam de uma saída, inclusive, para que os estados que tiveram quedas muito grandes no Rio de Janeiro se cobravam 34% de imposto do ICMS em cima da gasolina. E nós baixamos para 17%. Então, quer dizer, isso é uma prova que a gente pode fazer as coisas com muito diálogo. e todas as vezes que o Supremo Tribunal ou qualquer ministro do Tribunal nos pediu esclarecimento, nós fomos. E eu sempre provoquei muita audiência pública. A primeira audiência pública para fazer acompanhamento de fiscalização do gasto do Poder Executivo foi na Comissão de Orçamento quando eu presidi o Comitê de Controle e Fiscalização da Execução Orçamentária. Então, quer dizer, você tem os instrumentos. Agora, os instrumentos precisam ser usados. E para serem usados, essa Constituição requer diálogo. E não se tomando decisão, passando um por cima dos outros, que aí cria conflitos e ninguém responde conflito com mais conflito. Aí que responde conflito é com diálogo, é harmonizando. Nós temos todo um país para tomar de conta e nós não podemos ficar brincando ali de ficar atirando de um lado para o outro um poder contra o outro e o país, de novo, paralisando, tendo um sultidão, porque isso não ajuda ninguém. Eu quero só fazer mais uma pergunta para o senhor, deputado, porque a gente acompanhou o presidente da República agora numa fala recente, criticando hoje a maneira ou o poder que o Congresso tem sobre o orçamento e que isso, aproveitando então a situação que está acontecendo agora a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que essas cartas sejam colocadas à mesa e que isso seja rediscutido. O senhor vê a possibilidade de uma discussão sobre uma nova possibilidade de distribuição e controle do orçamento entre executivo e legislativo e só para arrematar, o senhor acha que tem digital do governo federal nessa história envolvendo a decisão do Supremo Tribunal Federal? Deu uma visão equivocada porque nós vivíamos até 2014 uma subserviência do parlamento ao poder executivo. Era o toma lá, dá cá. Vocês mesmos denunciaram muito na época da CPI dos anões e do orçamento que era uma relação em que o executivo fazia o que queria com o parlamento e aprovava as leis do jeito que queria por quê? Porque manipulava as emendas. Em 2014 quem foi relator das emendas individuais e positivas fui eu. Em 2014, há 10 anos atrás. Isso deu autonomia ao poder legislativo e a autonomia do parlamento fortalece a democracia. Nós não podemos ter um poder legislativo só para dar amém ao poder executivo e aprovar as barbaridades que também acontecem lá. Ou já se esqueceu do mensalão, já se esqueceu do petrolão, já se esqueceu da lava-jágua. Então, quer dizer, tem muita coisa que precisa ter transparência também no executivo, como também deve ter também no judiciário. Então, eu acho que é de novo essa troca de fapas que não ajuda a resolver o problema. Eu acho que dizer que o orçamento foi sequestrado pelo parlamento é desconhecer inclusive a democracia. Está lá no artigo 166 da Constituição Federal que é a obrigação do parlamento fazer o orçamento. Então, o que a gente precisa é harmonizar como nós tentamos no relatório desse ano. As demandas que vieram do poder executivo nós tentamos atender. Você lembra que tinha uma preocupação com o déficit fiscal desse ano? que se falava de algo em torno de R$ 62 bilhões. E nós fizemos um orçamento enxuto e o contingenciamento que foi feito foi de R$ 15 bilhões. Um quarto do que se estava prevendo. E que se tem condições inclusive de termos a déficit zero porque tem crescimento da arrecadação. Então, eu acho que a gente precisa é exatamente ter a compreensão que os poderes precisam dialogar e não é de novo criando problema. Então, eu acho que foi infeliz esse raciocínio do presidente Lula. Eu acho que o Congresso Nacional se predispõe a dar mais transparência. Não tem problema nenhum a gente discutir essa questão de como os tribunais de conta vão acompanhar a execução na ponta. porque os parlamentares têm os ofícios dos encaminhamentos na emenda de comissão a gente pode fazer uma evolução que do meu ponto de vista a melhor proposta é fazer os partidos e as bancadas partidárias assumirem essa responsabilidade e ao mesmo tempo a gente pode combinar com o executivo o espaço do poder executivo no orçamento que nós inclusive acatamos quando o poder executivo pediu recursos para o PAC. eu criei uma rubrica a RP3 só para o PAC essa RP3 foi criada a pedida do poder executivo só para atender as demandas do orçamento do programa de aceleração do crescimento que é do poder executivo. Deputado Danilo Forte muito obrigado por conversar conosco na manhã deste sábado a gente vai se falando aqui um abraço. Obrigado. Até a próxima. E agora sim o embate entre o Congresso e o STF por conta das emendas parlamentares você acompanha este comentário de Dora Kramer Esse atrito de poderes por causa das emendas parlamentares está esquentando agora é saber quem é que vai cuidar de esfriar porque do Congresso não tem o menor sinal de que eles queiram aliviar eles os parlamentares queiram aliviar para o lado do judiciário e do executivo porque também ontem o presidente Lula já falou fez críticas a essas emendas e tal de esquecer tudo uma loucura agora do lado do judiciário todos os ministros quando falam nesse assunto seja no particular ou no público falam muito em negociação como se quisessem assim minimizar ou amenizar os efeitos da decisão do ministro Flávio Dino o STF na maioria formou maioria para acompanhar o ministro Flávio Dino mas ali tem uma compreensão de que sim essa questão ela tem um potencial de atrito muito grande por isso do judiciário toda palavra e até do ministério da justiça ministro Lewandowski é no sentido de que vamos conversar vamos negociar mas por enquanto no congresso esse não é o clima vamos ver como é que a coisa amanhece na segunda-feira tchau